E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal. E pessoal, nesse vídeo eu vou estar dando algumas dicas aí, principalmente para aquarista iniciante. Então assim, assista o vídeo até o final, preste bastante atenção nas dicas, principalmente quem é aquarista iniciante. Se possível, vai anotando aí no papel o que vocês acham pontos importantes. Se possível, compartilhe também esse vídeo nos grupos aí que vocês participam, que isso aí ajuda quem está iniciando no aquarismo e me ajuda também, beleza? Eu agradeço a todos. Então qual que é a primeira dica aí para quem está iniciando no aquarismo? Aí eu vou estar falando também da montagem desse aquário, tá? Já já a gente vai para a montagem desse aquário aí. Então qual que é o aquário que o aquarista iniciante deve montar? O aquário que o aquarista iniciante deve montar? O aquário MBP. O que é isso, aquário MBP? Mais barato possível. Do possível. O mais barato possível. Por quê? Por mais que a gente siga a dica de algum canal de aquarismo, na prática é totalmente diferente. Como assim? A gente que não tem experiência no aquarismo, Um exemplo aí, se a gente usar um produto, né? Fazer algum erro em algum produto, um pouquinho a mais, a gente acaba correndo risco de perder nossa fauna e até mesmo perder nosso aquário, tá? E o que que acontece? Quando a gente investe muito dinheiro em um aquário E se esse problema acontecer, o aquarista iniciante acaba desanimando de ter um aquário. Por ter montado um aquário super caro e mais complexo. Então por isso que eu indico o aquário mais barato possível. Porque todo aquarista já cometeram erros, tá? Dependente se o cara começou com um aquário já mais técnico Ou até mesmo um aquário mais simples em manutenção. Todo aquarista cometeram erro. Não existe um que não cometeu. Quem fala, tá mentindo. Ah, eu nunca perdi peixe. Ah, eu nunca joguei nada em excesso dentro do aquário que prejudicou. Isso não existe. Todo aquarista comete erro. Principalmente no início. No meu canal tem alguns vídeos aí que eu falo de alguns erros que eu cometi. É só se inscrever no canal aí que uma hora o YouTube vai sugerir esses vídeos pra vocês, tá? A segunda dica. Com quais peixes devo iniciar no aquarismo? São aqueles peixes mais resistentes. O que são peixes mais resistentes? São peixes que aguentam alguns erros que a gente comete no início do aquarismo, tá? Principalmente em questão de parâmetros de água. Como que eu sei quais peixes eu devo iniciar ou não? Como que eu sei que o peixe é resistente ou não? Todo peixe tem sua ficha técnica, tá? Tem sites que mostram todo o parâmetro de água que o peixe necessita, espaço, etc. Então, assim, a gente procura peixes que tem uma escala de dureza de água maior. A gente procura peixes que tem uma escala de pH maior. pH e dureza de água. Essas coisas entram em parâmetros de água, tá? Um site bacana aí pra vocês procurarem ficha técnica de peixe é o site do aquarismo paulista. Se você ir no Google e digitar ficha técnica, um exemplo de group, e escrever na frente aquarismo paulista, vai aparecer ali e lá você já procura os outros peixes que você tem curiosidade, tá? E lá também aparecem peixes de sugestões. Aí você clica e dá uma lida no que o peixe precisa ou não, beleza? Então, se escolher peixes mais resistentes, se a gente cometer algum erro dentro do aquário, ele vai aguentar ali um período de tempo pra gente fazer a correção daquele erro, beleza? E é muito importante que os erros sejam corrigidos, tá? Senão o peixe uma hora ele vai morrer. Então, eu indico os peixes mais resistentes pra aquário. Vou dar um exemplo. Tem muita gente aí que começa com poicerídeos, que são gupi, plati, molinésia, espadinha, né? Esses peixes, eles são resistentes, eles aguentam ali alguns erros, né? Que se você cometer, você consegue reverter, dependendo do erro, tá? Não pode ser um erro absurdo. Mas esses peixes, eles tendem a te dar um prazo ali pra você corrigir erros. Só mais uma vez pra ficar claro, procure peixes com escala de parâmetros de água longa. O mais longa possível. Esses peixes vão te proporcionar a chance de aprender a corrigir parâmetros de água, dosagem de produto, dosagem de medicamento. Então, assim, coisa que alguns outros peixes não te dê esse espaço longo e a gente acaba, infelizmente, perdendo a fauna. Ele acaba desanimando do aquário. Terceira dica, hein? E essa daí vai dar até um like no canal. E, pessoal, se inscreva aí que isso me ajuda bastante. Vai me incentivar a tô fazendo mais vídeo, beleza? Qual que é a terceira dica aí pra vocês? A gente pode iniciar comprando o teste de pH, o aquário, o anticloro ou condicionador de água. Tem gente que fala anticloro ou condicionador de água, é a mesma coisa. E o substrato, melhor dizendo, e os enfeites do aquário, tudo de pH neutro, tá? Então, assim, ah, eu quero colocar um substrato de areia. Pergunta o lojista se é pH neutro. Ah, eu quero colocar uma rocha. Pergunta o lojista se a rocha que tem lá é pH neutro. E, se possível, confira você mesmo na embalagem. Porque eu só sou meio desconfiado. Então, eu tenho que ler que realmente é pH neutro. Decoração de plantas. Ou escolhe plantas artificiais ou planta do grupo Low-Tech, tá? Você acha vários vídeos aí sobre plantas Low-Tech, quais são fáceis de manutenção. Então, você vai escolher ou plantas de fácil manutenção ou planta artificial. As plantas naturais, elas também têm ficha técnica, tá? É só pesquisar aí no Google aí que você acha lá o que a planta precisa ou não precisa, tá? Isso aí de ir na opinião de aquarista. Cada aquarista tem sua opinião. Mas, na verdade, quem fez a ficha técnica é um cara que estudou e passou essas informações que realmente o que a planta precisa ou não precisa. Então, tem gente que vai falar que todas as plantas precisam de CO2. Mas o cara mesmo que estudou, gastou seu tempo, pagou faculdade, a informação dele não vale. E pra mim, esses caras aí que querem ser uma coisa que não é, pra mim eu não dou muita ideia. Então, pesquise lá a ficha técnica de plantas, tá? Quem sou eu pra discutir com artigo científico, né? Que foi feito por alguém que estudou pra estar passando essas informações pra gente. Mas tem aquarista aí que quer ser mais do que aquele que estudou, foi capacitado pra aquilo. Então, a minha recomendação é, siga a ficha técnica. Pronto, escolheu o aquário, escolheu os enfeites, substrato, levou pra casa. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um copo de água, pegar a água da sua torneira, pingar o anti-cloro, esperar 24 horas, tá? E o que é que vão fazer depois? Pegar o vidrinho, colocar a água dentro do vidrinho de teste de pH, pingar as gotinhas lá, né? E vocês vão conferir qual que é o pH da sua torneira. O grande X da questão é vocês escolherem a fauna, depois os peixes, compatível com a água que é fornecida pra vocês em casa, tá? Tanto a água de poço, como a água lá que vem do abastecimento de água. É importante vocês montarem o aquário de acordo com o parâmetro de água que é fornecido pra vocês. Porque quando vocês precisarem de fazer a TPA, fazer uma troca ali parcial de água, vocês não vão ter que ficar corrigindo parâmetros de água pra igualar parâmetro. Porque você usa o próprio parâmetro que já é fornecido pra vocês. Isso aí economiza produto, economiza tempo, né? Você não vai precisar de fazer correção de água. Porque você sabe que a água que chega até vocês é pH alcalino. A água que chega até vocês é pH ácido. Então isso vai reduzir o custo de correção de parâmetro de água e também o tempo, tá? E a preocupação se a água está igual ou não. Porque a mesma água que tem no seu aquário, os mesmos parâmetros, é os parâmetros que você recebe sua água. E aí você vai escolher toda a sua fauna de peixes de acordo com o parâmetro de água que vocês têm em casa, na sua torneira. Então se a sua torneira chega a pH alcalino, vocês escolhem peixe de pH alcalino. Se vocês recebem água ácida, vocês escolhem peixes de água ácida. Tá? Vai aí reduzir bastante o trabalho no aquário. É menos dor de cabeça. Mas nada impede que você que recebe uma água alcalina, mas que é um aquário de pH ácido, faça. E isso vice-versa. Mas você sabendo a água que você recebe em casa, aí você vai saber se você precisa de colocar um tronco para acidificar a água, se você vai precisar de uma rocha para alcalinizar a água e por aí vai. Isso é só uma dica para pessoas que querem um aquário que vai dar menos trabalho e menos custo. Um aquário montado com as condições de água que a gente recebe em casa, dá menos gasto e menos custo. Agora eu vou falar da montagem desse aquário. Esse aquário é uma montagem bem básica. Eu utilizei areia branca de pH neutro, eu utilizei basalto, que são essas pedrinhas pretas menor, substrato de basalto. E usei basalto quebrado, que são essas rochas aí. Eles falam que o basalto é pH neutro, mas o que acontece? O basalto, ele alcaliniza a água, mas ele tem um poder de alcalinizar a água bem lento. Então é por isso que eles falam que é pH neutro. Eu sei que a tendência do basalto é subir pH, mas não vai dar uma subida de uma vez. E aí, caso eu queira abaixar o pH, eu vou adicionar algum tronco futuramente. Esse aquário ainda está ciclando. Então, é isso. Decidi colocar basalto, porque eu já tenho experiência com basalto, sei que ele não vai alcalinizar a água muito rápido. E eu sei que eu posso abaixar o pH com o tronco. Substrato e rocha, eu gastei em torno de R$25,00. Eu não gastei nem R$30,00 no substrato e nem nas rochas. As plantas eu tenho em casa, que vem de outro aquário. Quando eu montar aquário, eu podo e uso a poda para aquário novo. Esse filtro Ranguion é simplesmente para me dar o start ali na biologia. Eu não uso o filtro Ranguion. Eu prefiro fazer os meus filtros caseiros Ranguion, onde cabe mais mídia. Então, eu prefiro fazer caseiro. Outra coisa que o aquarista tem que ter é percepção. Se eu tenho um aquário pequeno, eu vou colocar peixes relativamente pequeno. Se eu tenho um aquário de proporção pequena, eu coloco peixe de proporção pequeno. Não adianta a gente montar um aquário pequeno super lindo e querer colocar um king. O aquário não é apropriado para aquele tipo de peixe, para aquele poste de peixe. Então, toma muito cuidado na escolha do peixe. Se você tem um aquário pequeno, coloque peixes pequenos para ficar uma harmonia bonita. Não adianta você ter um peixe lindo em um aquário pequeno, que ele não vai ter mobilidade, não vai ter nado. O seu aquário não vai dar conta de proporcionar qualidade de água boa para ele manter a vida dele. Então, é isso. Não adianta a gente ter um pé 44 e querer calçar 32. Vai machucar. No aquário, a mesma coisa. Fica feio. Um peixe grande em um aquário pequeno, fica feio. Então, procure colocar peixes proporcional ao tamanho do aquário. Não adianta você ter um peixe bonito, numa casa possivelmente bonita, mas que não combina um com o outro. Então, coloque peixes pequenos. Mais para frente, quando montar um aquário maior, coloque peixes proporcional ao aquário. Para quem não tem experiência, pode até achar bonito. Mas para quem já é um aquário experiente e tem um olho clínico, quando bate o olho no aquário assim, a gente vê erro. Não, esse peixe aqui não está ridículo nesse aquário. Esse aquário não comporta esse peixe. Beleza? Então, tenha esse tipo de noção. Montar um aquário relativamente pequeno, coloque a fauna menor. Quando montar um grande, aumente o tamanho da fauna. Beleza? Para iniciar um aquário, vocês vão precisar de um termostato, de um filtro e de uma iluminação. É iluminação, tá pessoal? Não é luminária. Quem quiser comprar uma luminária, compra. Quem quiser fazer com a luminária caseira, faça uma luminária caseira. Dá certo também. A gente não precisa de comprar tudo industrializado. A gente pode fazer nossas gambiarras, que dá super certo também. Desde que seja um aquário de montagem simples, com plantas low-tech. Beleza? É isso. Então, a gente vai precisar de filtro, termostato e iluminação. Vou precisar de bomba de oxigênio? Não. O filtro faz essas duas funções, tá? O filtro, ele purifica a água e consegue também gerar oxigenação para a sua fauna. Mais para frente, vou fazer outro vídeo detalhado falando sobre bombinha de oxigênio. Tenho um, mas vou fazer um mais detalhado ainda. Mas é isso. O início para vocês aí começarem no aquarismo é isso. Termostato, filtro e iluminação. É o básico. Beleza? Dá para vocês montar um aquário aí saudável para os seus peixes. Pessoal, deixa sugestão de vídeos aí no comentário. Se inscreva no canal, deixa seu like. Isso me ajuda bastante. Eu agradeço a todos os inscritos aí. Até o próximo vídeo e valeu! E aí Tchau. 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 Tchau.